Anteriormente, a gente ganhou essa fruta do nosso amigo Lã. A gente veio girar a fruta aqui e ele acabou me presenteando com a Mera Mera. Atualmente, eu tô com a Dark, que é essa frutinha aqui, que é deverasmente interessante. Eita, já apareceu um negócio. Vamos fazer o seguinte, Lã. Vamos pegar aqui, eu vou comer essa fruta e a gente já vai diretamente, direto... Vou te levar pra conhecer um carinha. Ó o cara, mano. Então vamos. Vamos embora, Lã. Tô comendo aí. Pronto, peguei a Mera. Nossa, pior que eu peguei, mas eu só tenho uma habilidade agora, Lã. Lásco. Nossa. Tá, mas eu decidi trocar a nossa querida Dark pela Mera, porque é o seguinte, rapaziada. A Mera, ela tem o voo que me ajuda e as maestrias das habilidades são bem menores. E, na minha opinião, a Mera Mera no Mi é bem melhor pra farmar do que a Dark. A Dark, ela é uma fruta um pouco lenta, vamos dizer assim. Vocês viram pelas habilidades, mas agora vai ser a primeira vez que o Lanzito aqui vai conhecer o famoso Arlong. O dentes de sabre. Mentira, não é dentes de sabre não, mas dente de tubarão. É que vai matar esse cara? É, e o negócio é o seguinte, Lã. Se você tiver muita sorte, a gente consegue pegar a espada dele. Eu tenho sorte. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte, ele spawna... Vem cá, Lã. Desce aí. Ele spawna a cada uma hora e quinze. E ele é um boss ride. O que é um boss ride? Ele é um evento do servidor, vamos dizer assim. E se você for ver ali, tá falando, deixar o S-spawned, não sei o que. E ele tá ali, tá vendo? Tô. Então, já vamos lombrar ele. Ele é level 100. Eu acho que agora a gente tem level suficiente. Precisa pegar a missão pra bater nele? Não, não, ele não tem missão. Olha, cara. Bem melhor. Bem melhor a Mera Mera do que... Toma. Nossa, vou dar um breakdance aqui. Juro pra você que só eu e você level 100... Tipo, só um level 100 seria bem difícil de derrotar isso aqui, tá? A gente tá conseguindo derrotar com facilidade porque tá nós dois. Porque a gente é bom, mano. Porque a gente é bom. O Lã morrendo daqui cinco segundos. Isso aí, Lã. Toma cuidado. Cara, já viu que você é o gelo e eu sou o fogo? Você é o fogo e você é o gelo? A gente é aquele menino do Boku no Hero. Não sei se você conhece. Ah, o Todoroki. É. O Shoto Todoroki. Lã, tá achando que eu não conheço, rapaz? Não sei. Não sei, você conhece? Conheço, acabei de falar o nome dele. Ai, não, errei. Tá? Eu quero pegar maestria na fruta. Derrota ele, Lã. Boa! Ah, eu não peguei espada. Você pegou? Não, ele tá com uma katana nas costas. Não, onde você comprou essa katana, maluco? Ah, comprei no carinha. Ele falou, ô, faz perigo. Eu fui no perigo e comprei a katana, pô. Mas, ó, Lã, quer que eu te faça uma pequena invejinha? Ah, adeus. Olha o cara, mano. Vai. Vai você ter energia pra chegar no barco? Eu tenho. Já tô no barco aqui, já tô indo embora. Falou, Lã? Que isso, mano? O voo, quando você voa, você só gasta uma vez, por não ficar gastando. Ah, é? Aham. Mas, ó, agora que você tá level 120, eu posso te levar pra um novo local. Esse daqui, cara, vai ser marcante pra você. Você que não conhece todas as ilhas, você vai lembrar muito bem desse local que eu vou te levar agora. Mas, olha, olha só, Lã, eu derrotei o Arlong, né, junto com você. Aham. E a gente, basicamente, eu ganhei 30 levels de maestria só com ele. Então, tipo assim, pra eu terminar de completar a mera, agora eu preciso da coluna de fogo e o destruidor de chamas. Que, tipo, é 100 de maestria o destruidor de chamas. E a coluna de fogo é 50. Então, tipo assim, eu acho que dá pra, tipo, levar isso rapidão. É, eu tô com 70 de maestria. E no estilo de luta? O que que é estilo de luta? Uai, o seu combate aí, o seu número 1. Zero, mano. Você não deu... Nove. Caramba. Mano, eu já tô com 62 do Black Lag, ó. Esse aqui é o nosso novo local de treino. Então, você já pode vir pra cá. Vai ser aqui. E, ó, Lã, aqui que começa a brincadeira. Porque, quando a gente pegar o level 130, que é o level da próxima missão, ali em cima tem um almirante. Vem aqui pra você ver. E, se a gente derrotar ele, a gente consegue pegar a capa que tá com ele. Tá vendo a capa lá, ó? Ah... É, a gente vai poder pegar aquela capa. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Aqui nós vai ter que ser... Brother, ó. Eu vou derrotar os quatro desse lado aqui, ó. Pega a missão ali. Eu vou derrotar os quatro desse lado. Você vai derrotar... Pode ficar desse lado aí, que eu já te mostrei. E eu vou pros outros quatro que tá aqui do outro lado, tá? Tem quatro. É só você procurar aí que você encontra. Já achei, já achei. Então, ó. Já vou derrotar. E que level que você tá mesmo, assim? Só pra eu saber? 121. É, eu tô 136. Quando eu pegar um levelzinho maior, aí a gente derrota os shorts. Então, tá. Eu simplesmente tô aqui level 141. Fiquei um tempo a FK. E eu acho que o Lã também me passou. Como assim, Lã? É, filho. Ó, isso não tá certo, não. Eu falei pra você que era só pra eu pegar level 130. Eu peguei 146. Foi mal, mano. Bom, mas, ó. Eu quero ver se você vai ter sorte agora, hein, Lã? Vamos lá. Vamos lá derrotar o bicho-orenga aqui. Eita, poxa. Você já liberou a última habilidade? Já, filho. Caramba, mano. Que massa, hein, Lã? Nossa, o Lã já tá dando muito dano, mano. Você tá doido. Como eu sei que eu tô upando o Haki, mano? É... Pra upar o Haki, você vai ter que usar o... O estilo de luta, pô. Eu pego. Eu tô com 67 maestria. Não, mas tu tem que ficar, tipo, usando por muito tempo. Tipo, não tem um negócio que mostra, entendeu? Ai. Você pegou a capa! Por que que não acontece comigo, cara? Por que? Mano, esse jogo adora quem tá começando a jogar, velho. Não é possível, mano. Não é possível, Lã. Véi, como que tu pega a capa e eu não? Me diz. Não, você só vai esfregar na minha cara, é isso? Né, 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 ó, capa. Calma aí que sujou um pouco minha capa, deixa eu limpar, mano. Ah, então cê é desses, então, que fica jogando na cara. Beleza, Lã, beleza. Mano. Não, beleza, tudo bem. Cê gosta de ficar aí, né, falando mal dos outros. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu sei quem são os de verdade, tá? Eu sei quem são os de verdade. E, cara, sabe o que que é o pior, Lã? Falta só 19 de maestria pra eu terminar de desbloquear toda a minha flame. Tipo assim, pra mim agora, nesse exato momento, tipo, parece bizarro e não bizarro ao mesmo tempo. Porque, sem querer falar muita coisa, mas com o dobro de maestria. E no último mundo, sabe quantos NPC eu preciso derrotar pra pegar 100 de maestria? Um. Exatamente. E eu não tô nem brincando, é um memo, véi. Um memo. Um e a gente consegue pegar, tipo, 100 de maestria. Cara, tipo, é surreal. A gente literalmente consegue, tipo, ficar muito safe com um pouquinho lá no último mundo. Mas, assim, é aquele negócio, né? Tipo, você upou e fez pra chegar no último mundo. Mas ainda que dá pra gente upar rápido aqui, tá? Dá pra gente, tipo, farmar bastante. E conseguir pegar os 100 de maestria. E daí sim, eu vou poder mostrar pra vocês exatamente como que funciona a flame. E, ó, já vou, mano. Hoje aqui o negócio tá insano. Desbloquear 100% da mera-mera. Só os fortes conseguem. Level 100. Agora eu vou te poder mostrar o meu verdadeiro poder. Além de que eu vou pegar a capa agora. Você vai ver, ó. Destruidor de chamas. Tome. É muito louco esse ataque. Não, mano. Não tenho o que falar, cara. Ó, já vamos usar tudo que dá aqui. Não! Sorte sua. Mequetrefe. Cara, acho que eu vou pegar a maestria agora no estilo de luta, velho. Já peguei no... Também. Toma. 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 Peguei a capa. Ah, não, mano. Pegou? Não, óbvio que não, lança. Essas coisas não acontecem comigo, não. Que isso, mano. Bom, pelo menos agora a gente já pode picar da mula, né? E agora você vai pra um lugar que eu acho que você já deve conhecer. Um local meio famoso, se é que você me entende. Hum... Você tem ideia pra onde que a gente vai? Por onde eu mataram o Golden Dead Rodgers. Não, não. Não? Não? Onde mataram o Golden Rodgers é aquela ilha onde a gente derrotou o Sawa. Lá é a... A... Como é que é o nome? Esqueci o nome, não é Longside. Longtau. Mas aqui, ó... É... Onde a gente tá indo agora é Skypie, ó lá. Eita! É... Lá tem o Anel. Conhece o Anel? Aham. Bom, mas na verdade a gente ainda vai pra Skypie ver um. Tipo, lembra quando o Go e Mary vai pra aquela outra Skypie lá em cima? Onde tem um sino gigante e tal? Sim. Então, a gente ainda vai pra aquela parte. Agora, é tipo uma... É inicial. Seria como se eles tivessem acabado de chegar. Aqui tem aqueles guardas. Aqui tem aquelas coisas. Mas, né, mano? O negócio ali começa a ficar um pouquinho difícil. Na verdade, aqui ainda é de boa. Daqui a pouquinho, lá vai começar a complicar de um jeito. Que eu não quero nem falar pra você. Porque você vai falar que eu tô pegando no seu pé. Mas, ó. Pelo menos agora, eu já tô com a nossa queridíssima e digníssima Flame Upada, né? Do jeito que tem que ser. Da maneira que tem que rolar. E eu tô muito feliz com isso, né? Muito feliz por ter conseguido pegar. E agora poder usar todas as minhas habilidades. Mas, ó. Lan, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá chegando aqui em Skypie. Mas, se liga. Tá vendo que tem esses caminhos aqui, ó? Vem pra cá. Caminho de rato. É, tá vendo esses caminhos aqui? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Que level que você tá? 154. Ah, tá. Tá vendo isso aqui? Esses caminhos? É. E se eu te falar que antes a gente tinha que fazer isso aqui? Não tinha esses caminhos. Quando eu comecei a jogar, você tinha que ir subindo de nuvem por nuvem. Ah, mentira. É, agora eu duvido. Duvido tu subir nuvem por nuvem sem fazer o caminho. Eu não. Pra que que eu tenho um caminho pra facilitar? Filho da mãe. Ó, eu posso fazer assim, ó. Falou, Lan. Abraço. Sabe aí, tá? Sabe aí. Falou. Muito obrigado. Falou. Tem que subir tudo, então? Tem. Até chegar aqui, pô. Vem vindo. Mersinho tá no meio do caminho. Vem cá, Lan. E, bom, essa daqui é a primeira parte de Skype onde a gente vai ficar. Então, por enquanto, a gente vai ficar um bom tempo. E, olha, vou te falar um segredinho, hein? Mas, ó, não conta pra ninguém. Vem aqui. Se você falar com esse cara, você vai ver que ele vende um negócio chamado Bizento, só que custa um milhão. Mas é a espada do Barba Branca. Ai. É. É a espada mais forte aqui do Primeiro Mundo. Então, Lan, se você quiser, junte uma graninha que se você comprar o cajado e você já tem a capa, você já vai ficar igualzinho a ele. Mas, meu amigo, agora a gente pode falar. Ó, ó, ó. Dink e Dama de Fogo. Blau. Blau.